Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Ailton Meira aqui no YouTube e hoje nós vamos falar sobre intervenção de plantas medicinais, plantações de parreiras de uva e também plantações de cactos que aconteceu no prédio da Faculdade de Ciências Sociais Humanidades 2 tem uma colinha aqui, vou mostrar para vocês, aconteceu aí, essa intervenção é do projeto do pessoal Florescer eles têm o Instagram e eu vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem o trabalho deles são pessoas aí da universidade, alunos e também funcionários da universidade e professores da UFG esse trabalho muito legal foi a plantação de parreira, de uva e também colocação de redes aí se você gostar desse vídeo, você já deixa aquele like bacana aí, já segue o canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas a outra coisa, nós fizemos dois vídeos, nesse vídeo aqui que eu estou falando para vocês tem um outro vídeo, no mesmo dia que nós fizemos aí, falando sobre plantas medicinais com a dona Cleide então vou deixar aí embaixo aqui, em destaque na descrição do vídeo aí, o vídeo sobre plantas medicinais com a dona Cleide então pessoal, vamos para o vídeo e se você gostar, você já sabe, compartilhe ele com outras pessoas agradecido aqui o pessoal da UFG, em especial a Elis que está sempre chamando a gente para registrar esses momentos aqui na UFG, Universidade Federal de Goiás, na Humanidades 2 bora pro vídeo aqui nesse lugar, que bacana pra vocês verem aqui, olha o tanto que é bacana oi pessoal, olha aqui olha aqui, que lindo você fica enorme né pessoal fica, na minha casa lá tem ele, assim, de 3 metros mais ou menos e dá flor dá uma flor linda são brancas, enormes é uma flor noturna? é uma flor noturna, ela dura o que? no máximo umas 5, 6 horas a noite tem um cheiro muito bom, são lindas, lindas como é o seu nome? meu nome é Thaísa Thaísa, o que você está achando dessa intervenção aí da Faculdade de Humanidades aí? está ficando maravilhoso, quando eu estudei aqui em 2016 não tinha nada terminei meu mestrado aqui, agora está bem acolhedor bateu saudade? bateu, eu vim aqui matar saudade agora está fazendo intervenção aí de barreira e táctis isso, está lindo né? nós temos nossos colegas aqui da biblioteca também oi, tudo bem? fala seu nome para o pessoal? Carla, Carlinhos oi, Jack Jack, aqui está fazendo limpa aqui está fazendo limpa, aí ó é a comunidade universitária e também a biblioteca central UFG fazendo a sua parte aqui e eu filmando né? professora Eliane, de novo aqui, marcando presença né? sim, nós temos esse projeto maravilhoso que está transformando a Faculdade de Ciências Sociais e a biblioteca e outras áreas que nós vamos fazer intervenções então o nosso quintal, chamemos de quintal né? que já virou praia, está instalando rede, tem parreiral sendo plantado hoje, tem flor, tem plantas medicinais que a Sônia vai falar um pouco e as plantas que nós plantamos aqui do Cerrado né? o professor Luiz falou que o pessoal que vem de fora da comunidade são bem-vindos aqui toda a gente é muito bem-vinda a Universidade Federal tem esses projetos de extensão e eles são exatamente para as pessoas que não estão todos os dias aqui na UFG as extensões são projetos pra fora, pra comunidade, pra que as pessoas venham conhecer, venham interagir, venham usar então essas plantas medicinais podem ser colhidas, a população pode vir e é muito bem-vinda Salve, salve, Valdo Célia, me chamam de Célia, estou aqui visitando pela terceira vez a faculdade né? e colaborando, recebendo também, sendo recebida de braços abertos aqui O que você acha dessas intervenções aí que a Faculdade de Humanidades faz? muito interessante né? Porque existe pessoas aqui dentro da faculdade né? Elas precisam também se sentir à vontade né? Como se fosse em casa né? Parar pra olhar uma planta, tem uma rede, tô vendo que estão instalando uma rede aí uma praia, então pelo menos né? Mata saudade de alguns momentos que a gente vive em casa e que aqui o professor Luiz com Eliane né? tá dando pelo menos essa movimentação trazendo né? Que isso tem a ver com emoções, ancestralidade né? Saberes e muito mais coisas né? que tá cheio de flor, de árvores, erva medicinal e estamos esperando quem quiser vir colar na gente né? Professor Alexandre da Faculdade de Direito, curso de Direito lá de Goiás de Goiás? De Goiás, de Goiás, veio de Goiás direto aqui pra Goiânia pra plantar as parreiras professor eu tenho mais ou menos uma noção de, 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 de algum conhecimento mais ou menos de uva assim porque tá plantando aqui no sol, ela tem que ter sol direto ela tem que ter sol direto e água né? Bastante umidade embaixo e sol ela gosta de umidade? Ela gosta de umidade Se pegarmos as parreiras que tem lá em Itaberaí, que tem vinícola lá, ela é irrigada todo dia Todo dia e irrigada à noite pra não evaporar Professor parabéns, aqui vai ser uma parreira aqui bacana Mostrar pro pessoal de Goiás Professor também? Professor também Da onde professor? Do design gráfico da Fav Olha professor, que diversidade, design gráfico da UFG, plantar, pajor, ajudando Isso aqui vai ser uma parreira professor? Não, isso aqui é um arredário Arredário? Ah, tá desenvolvendo aí um trabalho bacana também Parabéns professor Obrigado A senhora é a mãe da? Elis Ah, a mãe da Elis aqui ó, sempre presente né? Muito É a mulher das plantinhas, ela, ela ama as plantas ali Você é a? Cida Cida Mãe da Lorena Mãe da Lorena? Cida A Lorena tá ali amolando o facão, não tá não? É A Lorena tá fazendo trabalho ali pra restaurar um... Isso aí vai ser banco, Lorena? Ou vai ser pra... Mesas? Pra as mesinhas Gente, parabéns pelo trabalho de vocês Obrigada Olha a Elis aqui de novo Ah, eu de novo, eu sempre tô no movimento E aqui também não é só trabalhar não, pessoal, ó Tem uns lanchinhos aqui, ó A comida não pode faltar A comida não pode faltar, ó Um bolinho, uma paçoquinha Eu trouxe as plaquinhas E aí Se inscreva no canal E aí pessoal, gostou desse vídeo? Então clique no sininho Acompanhe nossos vídeos Compartilhe e se inscreva em nosso canal Se você gostou desse vídeo também E quer deixar a sua sugestão Nós também aceitamos com maior carinho E com amor Até o próximo vídeo pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri